Olá, tudo bem? O vídeo que eu vou trazer hoje pra você, eu vou estar ensinando você a como passar a linha na interlock. Essa tarefa, gente, é bastante trabalhosa, onde a gente leva tempo. Então, o vídeo acabou ficando um pouquinho extenso e como eu vou ensinar vocês a passar a linha, eu também vou estar dando dicas e explicando todos os detalhes dessa máquina, que trabalha com duas agulhas e tem muito mais guias-fios do que a overlock. Que certas partes do vídeo eu deixei em modo acelerado, porque vai ter passos que a gente vai estar repetindo, tá? Na passagem da linha. E como eu já vou ter falado, então eu deixei em modo acelerado pro vídeo não ficar muito cansativo. Então, gente, eu fiz esse vídeo a pedidos e eu espero muito que vocês gostem, espero que esse vídeo seja útil pra vocês, espero que dê pra entender. E também quero fazer uma observação de que os guias-fios, eles vão variar muito de marca para marca, tá? Mas a ideia de passagem da linha, ela sempre vai ser a mesma. Mas se der algum problema aí, se você não conseguiu passar ou você não entendeu alguma coisa, me manda nos comentários ou lá no e-mail do blog, que aí a gente vai resolver esse problema junto. Gente, então é isso e vamos lá! Bom, antes de eu estar ensinando você a como passar a linha na interlock, eu vou estar falando algumas coisas bem importantes sobre essa máquina e sobre os tipos de linhas que a gente vai estar utilizando pra poder passar nessa máquina, tá? Bom, gente, a máquina que eu vou estar mostrando hoje pra vocês é uma máquina interlock de bitola larga. Então, essa máquina, ela é voltada para a confecção de linha pesada, que seria o jeans, o brim e tecidos planos. Então, como a interlock, a gente vai estar trabalhando com cinco fios, no caso dessa máquina aqui, dessa interlock, que é de bitola larga, se você vai querer montar esse tipo de confecção, os tipos de linhas que a gente vai estar utilizando serão dois fios de overlock, tá? Onde a gente vai estar posicionando eles aqui, ó. Esse vai ser o lugar deles, nesses dois porta-fios da direita. E os outros três que a gente tem lá na frente, a gente vai estar utilizando a linha de pês-ponto, tá? Que é uma linha mais grossa, mais resistente e voltada pra esse tipo de confecção. Então, esses cones, a gente vai estar colocando lá atrás. Então, vai ficar o quê? Dois fios de overlock e três cones de linha de pês-ponto. Existem várias numerações de linha de pês-ponto, e para o jeans, você pode estar utilizando a numeração 44 ou a numeração 30, ó. Igual essa aqui, que é um pouco mais fina do que a outra. Então, você vai mexer com jeans? Vai mexer com tecido pesado? Essas linhas aqui que você precisa na sua interlock. Agora, se a sua interlock for uma interlock de bitola média, a coisa já muda um pouquinho. A gente vai estar utilizando os dois fios, tá? Eles não vão sair daqui. E lá nos outros três porta-fios lá do fundo, a gente vai estar utilizando a linha comum de poliéster, tá? Então, a gente vai estar colocando os três cones de linha lá no fundo. Então, hoje, eu vou estar utilizando essas linhas mesmas, uma de cada cor, para poder facilitar na hora que eu estiver passando a linha e também facilitar na visualização de vocês, tá? E para a gente começar a passar a linha nessa máquina, Aqui na parte de cima, onde começam os guias-fios da interlock, a gente vai estar conseguindo passar a mão mesmo. Mas quando eu chegar aqui, mais na parte de dentro da máquina, a gente vai estar utilizando uma pinça, tá? Essa pinça vem com a sua máquina. Se você comprou uma máquina usada, ou a sua máquina não veio com essa pinça, essa pinça grande, vai nos armarinhos que você, com certeza, vai encontrar, tá? Bom, gente, só tá eu e o tripé da câmera aqui, então, eu vou tentar fazer milagre para vocês poderem acompanhar e ver realmente o melhor possível de como passar a linha nessa máquina. Então, a gente vai começar aqui na parte de cima, onde tem as hastes da linha. E uma coisa muito importante, gente, a gente sempre deve começar pelos fios e nunca pela linha. Nunca comece passando a linha pela agulha. Porque se você passar a linha na agulha e for passando o restante das linhas, você vai sempre mexer aqui no volante, e aí, quando você tiver passado todas as linhas, quando você for costurar, ela certamente vai arrebentar, tá? Então, ó, vamos sempre começar com os fios. E depois, a gente deixa a parte dos guias-fios da agulha por último. Bom, gente, ó, vou começar com esse primeiro fio. Então, eu vou pegar a linha. E aqui em cima, eu tenho o primeiro guia-fio. Eu tenho um buraquinho aqui em cima e um buraquinho aqui. Então, eu vou passar indo em direção da direita pra esquerda, nesse buraquinho aqui que eu tenho da lateral. Então, eu vou passar aqui. E o próximo guia-fio que eu tenho, ó, vai ser um buraquinho que eu tenho aqui. Então, esse buraquinho, ele tá... Ele é em forma de tubo, tá? Então, eu vou tá passando ele também de cima para baixo. Nunca ao contrário. E vocês vão perceber ao longo do vídeo, gente, e também nas máquinas de vocês, que os guias-fios, pra você tá passando cada linha, eles vão ter uma sequência, tá? Então, não pense que é um bicho de sete cabeças. Bom, passei aqui e agora eu vou começar aqui na parte da máquina. E sempre que a gente chegar nessa parte aqui, ó, das hastes das linhas, a gente sempre vai fazer o mesmo procedimento. Bom, aqui nessa parte de cima da máquina, vocês podem ver que tem uns furinhos, tá? Tem dois furinhos. E pra mim continuar passando a linha, eu vou sempre tá utilizando o furinho que vir aqui, ó, depois. O furinho que ficar na esquerda. Então, ó, pra ficar mais fácil, aqui a gente já vai tá utilizando a pinça. Pra facilitar na passagem da linha, dá uma dobradinha na linha, assim. E dá uma enrolada com os dedos, pra poder facilitar, tá? Pra gente passar. Bom, então, eu sempre vou tá usando, ó, o buraquinho de cá, e nunca o primeiro, tá? Então, eu vou passar nele. E o próximo guia-fio que eu tenho, é um buraquinho que eu tenho aqui pertinho. Então, eu vou passar a linha de trás pra frente, e depois eu vou passar no disco de tensão. Eu vou mudar o ângulo da câmera novamente, vocês vão ver melhor isso. Bom, então, eu vou abrir agora a tampa da minha máquina. E vai começar os guias-fios lá de dentro da máquina. Então, ó, a minha linha tá aqui, e eu tenho um primeiro guia-fio aqui, ó, que é também em forma de tubo. Então, ó, eu vou vir aqui nesse guia-fio, nesse primeiro guia-fio, vocês podem ver que tem dois, tá? E eu vou passar o fio dentro desse tubinho, e vou puxar. E na minha máquina, esses guias-fios aqui de dentro, eles têm uma bolinha colorida, cada um, que vai me auxiliar na passagem da linha. Se caso a sua máquina não tiver esses guias-fios, eu aconselho que você pegue uma gotinha de esmalte colorido, e você pingue nos guias-fios, tá? Pra poder auxiliar você. E aí E aí E aí Agora, gente, O primeiro fio já foi passado em todos os guias-fios. Agora, a gente vai estar passando no looper. O looper, ele é como se fosse uma lançadeira, tá? Então, na interlock, a gente vai ter três loopers. E o primeiro que a gente vai estar passando é esse looper aqui. Ele é um looper maior, tá? Então, vai ser esse looper grandão aqui. Onde? Olha o que a gente vai estar fazendo. Eu vou pegar a minha linha E vou deixar, ó, ela aqui no meio desse looper. Eu só vou deixar ela ali quietinha. Aí, gente, eu vou abrir a outra tampa da minha interlock, tá? E eu vou vir aqui, ó. Nessa parte aqui Vou achar a minha linha Que eu coloquei ela lá no meio do looper. Vou dar uma mexidinha no volante E eu vou pegar a minha linha, ó Que eu coloquei No meio do looper. Aí, o looper, gente, ele é o seguinte Ele é composto por dois guias-fios Um nessa ponta e o outro na outra. Eu vou pegar o meu fio E vou estar passando ele De trás pra frente, tá? E aí, eu vou lá no volante Vou girar e colocar ele lá na frente E vou puxar o meu fio Novamente aqui pra frente Como eu estou segurando a câmera Não vai ter como eu fazer isso ao mesmo tempo Então, eu vou parar a câmera aqui E vocês vão vendo e acompanhando comigo E aí E aí Se inscreva no canal 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 E vou passar no canal E passar no canal E aí sim Você vai puxar E aí E aí E aí E aí Agora que a gente Agora que a gente já passou a parte de cima da linha da segunda agulha Chegando aqui, ó, lembra que eu falei que tem quatro guias-fios? Dois em cima e dois embaixo Esses dois de baixo, gente, é para a segunda agulha, tá? É para esse tensor de linha, tá? Que a gente vai se guiar Agora, a segunda agulha, né? É mais fácil de tá passando a linha. Aqui no meio, tá vendo que tem essa parte comprida que envolve esse gancho? Então, bem no meio dele, você vai encontrar uma passagem, tá? Você vai encontrar um guia-fio. Então, você vai tá passando da direita pra esquerda, bem no meio. Desse guia-fio. E vai pegar a linha do outro lado. Lembra que eu falei também que tinha dois guias aqui e que o da ponta seria pra segunda agulha? Então, partindo daqui, a gente vai diretamente passar nesse buraquinho, tá? A gente vai dar uma levantada aqui. E agora, a gente vai ter mais um ganchinho, ó, pra tá passando a linha. E aqui na frente, a gente vai ter o último guia-fio, que vai ser da segunda agulha. Então, eu vou segurar aqui. E vou passar, ó. O último guia-fio. E pra gente tá passando a última linha, né, que é a linha de segurança, a gente vai precisar de uma ferramentinha, ó, que é essa daqui. Essa ferramentinha vai auxiliar a gente a passar a linha dentro de um tubo comprido, que tem lá na parte de trás da máquina. Essa espécie de gancho, é, veio junto com a minha máquina. E eu acredito que se você, é, se a sua máquina não tem ou não veio junto com a sua máquina, eu acredito que nos armarinhos você vai tá encontrando, ou até mesmo você pode fazer um, tá? Igual a esse, pra poder facilitar na hora da gente tá passando a linha. Primeiramente, gente, eu vou deixar essa parte maior da máquina aberta, tá? E vou lá pra parte de trás da máquina. A última linha, que é a linha vermelha, tá? Essa linha aqui, é, eu vou tá passando da mesma maneira, tá? Então, eu vou vir aqui do fio, vou lá em cima, vou vir aqui no último guia-fio do tubo, e depois eu vou ir lá atrás da máquina. Bom, gente, ó, então, aqui o cone vermelho, que vai ser da linha de segurança, eu passei aqui em cima, desci, passei aqui no tubo, e agora a linha tá solta aqui. Os próximos guias-fios, ó, eles vão ficar atrás da máquina. E o próximo guia-fio que a gente vai passar a linha, ó, vai ser esse buraquinho aqui, e depois o buraquinho lá de baixo. Em seguida, vai vir o tubo, tá? Que a gente vai usar aquela ferramenta que eu mostrei pra vocês, pra poder puxar a linha. Bom, gente, agora a gente vai passar a linha dentro daquele tubinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta, e essa ferramentinha eu vou passar dentro do tubo. Então, aqui, ó, tá aquela tampa maior da máquina, eu vou abrir ela. E vou colocar, ó, essa ferramentinha dessa maneira. Então, você vai lá no tubo, atrás e debaixo dessa tampa, e vai colocar essa ferramentinha lá dentro. E ela vai sair, ó, aqui, tá? Eu tô com o dedo aqui, ela vai sair aqui, ó, tá? Eu já coloquei, ela tá aqui dentro. Ela vai sair aqui, e o que que você vai fazer? Você vai pegar a linha, tá? E vai passar dentro desse ganchinho. Com a linha passada, nesse ganchinho, eu vou segurar a ponta da linha com uma das mãos. E com a outra mão, gente, eu vou colocar lá onde tá a minha peça, tá? Essa ferramentinha que eu coloquei dentro desse tubo, e vou puxar ela. Vou puxar, e não vou soltar aqui, ó, da ponta da linha. E aí, lá na parte de baixo, vocês vão ver que a linha vai ser puxada. Então, eu vou mudar agora o ângulo da câmera pra vocês verem a linha saindo do outro lado. Então, gente, ó, o tubo que eu falei pra vocês, ó, ele fica embaixo dessa tampa, tá? E o outro lado dele, ó, ele sai aqui. E vocês viram, ó, que com a ferramentinha, ó, ela puxa a linha nessa direção. Então, é isso que eu preciso, eu preciso trazer essa linha pra cá, pra mim passar no resto dos guias-fios aqui da frente da máquina, certo? Tchau, tchau, tchau. Chegando aqui, gente, a gente vai passar agora no looper, tá? Que é o terceiro looper que eu falei pra vocês. Então, a interlock, ela vai ter três loopers. Esse terceiro looper, ele vai ficar aqui, ó, tá? Esse é o corpinho dele, vamos dizer assim. Bom, gente, então, ó, eu vou empurrar o máximo que eu puder o meu looper, e vou passar no primeiro buraquinho aqui que eu tenho do looper, tá? Então, eu vou tá passando de frente pra trás, tá? Vou pegar aqui na frente, puxar, e agora, a gente vai lá na frente... Então, eu vou abrir novamente a minha tampa aqui da máquina, e vou trazer, ó, o meu looper aqui pra frente. É quase impercebível você ver esse looper. Ele tá aqui, ó, vou tirar o excesso de sujeira que ficou. Mas ele tá aqui, ó. Esse é o terceiro looper, tá? Que é o looper da linha de segurança. Então, tem um buraquinho aqui também, e o último guia-fio pra gente passar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enfiar a pinça lá atrás, e vou pegar a linha, tá? Ó, vou pegar a linha aqui, trazer aqui pra frente. Então, agora, eu vou tá passando de trás pra frente, ó, nesse buraquinho. Passou, ó. Vocês viram que passou alguma coisa ali. E aí, eu vou puxar a linha. E vou pegar, ó, a linha aqui, tá? E vou puxar. Então, assim como eu fiz nos fios, eu vou deixar a linha solta aqui. Então, eu só vou cortar o excesso dela. E tá passada a nossa linha de segurança. Agora, gente, agora sim a gente vai tá passando a linha das duas agulhas, tá? Daqueles dois rolos ali. A gente vai tá passando no buraco da agulha. Bom, e agora vamos ver, né? Como que o ponto tá saindo. Ó, gente. Aqui, do lado direito, né, do lado de cima, né, eu vou ter o ponto reto e o ponto do overlock. E aqui no avesso, eu vou ter o ponto corrente e o avesso do ponto do overlock. Então, ó, vocês viram que tá todas as cores aqui, o ponto, ele não tá falhado. Tá tudo certinho, tá? E é um sinal que deu tudo certo a passagem da linha. Gente, outra coisa super importante que eu quero falar pra vocês é o quê? O bacana dessa máquina, por ser uma interlock, você pode usar ela como overlock. A gente tira essa agulha aqui, ó, que fica a agulha da esquerda. E aí, a gente só trabalha com a outra agulha que ela vai fazer só o ponto do overlock. Então, essa é uma super vantagem de ter essa máquina. Só, gente, que tem uma coisa. Quando vocês forem usar ela como overlock, não se esqueçam de tirar toda a linha de segurança que vocês passaram. Vocês não podem tirar essa agulha de cá, tá? A agulha da esquerda. Só ficar usando ela como overlock, só que com a linha de segurança toda passada aqui embaixo. Se você fizer isso, você vai estragar a sua máquina aos poucos, tá? Porque ela vai estar trabalhando, ela vai estar laçando linha sem ter agulha, sem ter como fazer ponto. E isso vai acabar forçando a sua máquina e futuramente vai dar sérios problemas nela. A linha, ela tá passada, tá tudo certo. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha dado pra vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida, se surgiu aí algum problema, alguma coisa, me manda nos comentários ou lá no e-mail, que a gente vai resolver esse problema e espero muito poder ajudar você. Então é isso e até o próximo vídeo. Um beijo.